Bom dia, gente. Além de acordar, tudo é ser um quinto card. Já tomei meus termogênicos, minhas coisinhas. Coisinhas que eu falo é vitamina C, vitamina D, vitamina D, vitamina D, probiótico, ensinamos que esqueci de tomar até a noite. Então já tomei tudo. E de manhã eu tô usando o hipodrene como termogênico. E antes do treino eu tô usando a rapelinha da Oficial Farma. Começou a fazer o card aqui agora, depois tendo que subir de uma banha. Acordei cedinho. Fazer 140, abriu, subi, tomar banho, fazer as coisas da loja. E quando der 9h30, partiu indo na academia para fazer as coisas da treino. Então, bora. Gente, acabei de voltar do card. Olha só, suei demais. E agora eu vou tomar um banho e fazer minhas coisinhas, que hoje o dia tá cheio. Gente, acabei de tomar banho, mas eu vou ter que fazer o quê agora? Vou ter que dar uma limpeza aqui na cozinha. Porque a gente chegou ontem cansado, fez as comidas e dormiu. Então eu vou ter que dar uma limpeza aqui na cozinha. Tá tudo sujo. Porque hoje vai vir o pessoal para a ver geladeira. A garantia para ver a geladeira. E a internet que não tá funcionando. Então assim, tá tudo bagunçado. Então, vou dar uma geralzinha aqui antes. E depois eu vou fazer a cozinha da loja. Gente, hoje tá muito corrido. Ai, olha que linda. Minha máscara de velho. Olha, gente, já dei uma ajeitadinha. Fiz as cadeiras pra cima. E agora, olha o tanto de vasilha que ficou. Vou lavar e vou deixar o robô limpando o chão enquanto isso. Marrendo e vou lavar o vasilha. O senhor, hoje tá? Aqui tá. Gente, já estamos aqui na velho fit, indo para a inauguração, né? Para a pré-venda. E, ó, já tem várias coisinhas. Eu vou mostrar. Olha, gente, tá arrumando uma filhinha ali. Olha, gente, os adesivos não ficaram todos aqui, ó. Os adesivos não ficaram prontos até, ó. Olha, gente, agora vai dar pra ver melhor a mascarizinha e a blusa. Tudo na velha. Olha, gente, o que a sogrinha fez pra gente. Ovo impozido. Aí aqui tem arroz. Aí aqui tem franguinho e brócolis, ó. Hum, já vou almoçar aqui. Pausa para o almoço, né? Porque senão a gente não para em pé. Vamos almoçar aqui. E depois tem mais. Gente, acabei de almoçar aqui já. Tá com uma delícia. Agora eu vou comer a comida da sogrinha. E o Victor vai comer agora também? De leve, brother. Bodybuilder. E como você tá se sentindo hoje? Pô, é feliz pra caralho, né, velho? É realizado. Agora tá realmente, assim, não é mais algo que tá na minha cabeça, entendeu? Um sonho, uma coisa que você tá vendo que vai acontecer. Não, tá acontecendo. Tá acontecendo. Tá acontecendo. Graças a Deus tá dando muito certo, tá dando bom. Tipo, não teve nenhum momento ali até agora. Agora é hora do almoço, né? Sim, graças a Deus. Mas teve nenhum momento até a hora do almoço. Isso porque não é o horário, tipo, convencional de alguém vir. Que ficou sem alguém tá fazendo um cadastro ali, entendeu? É, a gente ficou o tempo todo. Então tá sempre sempre tempo alguém fazendo um cadastro. Então, tipo assim, isso já mostra que a academia tá sendo um sucesso. Então eu fico muito feliz, sabe, cara? Fico muito feliz. Independente do número de pessoas, eu fico muito feliz que eu tô colocando isso aqui na prática. Porque eu pensei muitas vezes em desistir, entendeu? E você sabe disso. Eu pensei muitas, muitas vezes nesses meses aí em desistir. Mas graças a Deus eu não desisti. E agora isso aí tá virando realidade. É um sonho que você tinha, né? É um sonho, pô. É um sonho. E agora eu vejo que tá dando certo, né? E tantas pessoas vindo aqui, né? E agora vai trabalhar suplemento físico também. É outra realização, né? É outra quentinha comigo. Tá. Eu vou fazer um post aqui. E tem muita gente vindo já aí animada e falando que acompanha o Vita também, que me acompanha. E a gente fica muito feliz mesmo, né? De estar recebendo todo mundo aqui. Até mesmo as pessoas do bairro aqui mesmo. A gente trata super bem. Conversa, troca diálogo aí. E é isso. Gente, já são 4 horas da tarde. Eu tive que voltar aqui pra casinha porque ficou de vinho o técnico da geladeira e o técnico da internet. Porque aqui a gente tá sem internet e a geladeira não tá gelando. Então, um técnico de vinho por volta de 4 horas e o outro de 4 a 7. Então, a gente tinha que ficar alguém aqui e esse alguém foi eu. Então, enquanto isso, eu vou fazendo as coisinhas da loja que eu ainda não consegui fazer. Porque de manhã foi, tipo assim, muito apertado, muita correria. Como vocês viram, né? A velha fitness tá todo vapor lá. Todas as pré-inscrições. Aí os kitzinhos tá uma gracinha. Já foi inscrito lá me ver também. Fiquei muito feliz. Ganhei até barrinha, gente. Olha que fofura. Uma inscrita me deu. Quer ver? Opa, pus na cozinha. E é muito legal ver esse carinho de vocês, sabe? Aqui, deu um pra mim e um pro Vitor. Barrinha de chocolate de proteína. Então, agora eu vou fazer as coisinhas da loja. Quando eu terminar, já vou ver se eu consigo editar esse vídeo pra vocês pra postar amanhã. Vou tentar postar essa semana toda, tá bom? Não prometo, mas eu vou tentar. Como vocês estão vendo, tá muita correria. Gente, agora são sete horas da noite. Vocês acreditam que o pessoal da internet não veio? Não ligou, não deu satisfação nenhuma. Tô muito, muito, muito estressada com isso. Porque, querendo ou não, tipo assim, eu terminando as coisas da loja, eu já podia ter subido pra ajudar os meninos lá na academia, sabe? Porque esse horário aí já tá apertado, já tá tendo fila. Então, tipo assim, eu fiquei realmente chuteada. Agora eu vou pegar aqui um Uber e vou lá pra ajudar eles. Porque, tipo assim, eu fiquei de quatro horas até sete da noite esperando e eles não vieram. Não ligaram, não deram satisfação. E quando eu ligo, o que acontece? O que a Vivo faz? Desliga. Não me dá a opção de falar com o atendente. Tudo fala, ah, você está agendado, você está agendado. E só. Então, tipo assim, eu tô muito frustrada. Mas o que é importante, eu vou lá ajudar os meninos que estão precisando de ajuda. E é isso. Gente, pra piorar meu estresse, a Uber deu aquelas voltas que, tipo assim, ah, tô terminando uma viagem primeiro. Nossa Senhora, meu Deus, tô ficando realmente estressada. Mas tudo bem, vou ficar calma daqui a pouco quando eu chegar e poder ajudar os meninos lá na academia. A internet eu resolvo depois, o treino da geladeira também deu errado. Só daqui 15 dias que vai chegar uma peça. E, ai meu Deus, ah, suco. Bom, gente, agora são 10h30 da noite. Acabei de terminar meu treino. Tô fazendo aqui meu aeróbicozinho, meu último aeróbico do dia. E, nossa, hoje foi cansativo. É, teve muita coisa. E, graças a Deus, é, tudo correndo muito bem. Claro, lá em casa deu problema, né, da geladeira que não resolveu. Que vai ficar daqui 15 dias só pra resolver. E a internet, claro, simplesmente não foi. Mas aqui na VL deu tudo certo. É, apresenta os que praticamente acabaram. Restam pouquíssimos por amanhã. Então, assim, é, foi um sucesso. É um sucesso a VL, graças a Deus. Tô muito cansada. Então, preciso comer, tomar banho, acabar meu cardio e descansar. Amanhã tem mais. Então, já curte, curte muito aí. Quero chuva de likes. Inscreva-se no canal se você não é inscrito. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.